Começamos essa série pela pergunta A polícia tem que acabar? E na parte 1 apresentamos de um caráter geral a necessidade dessa instituição para o próprio sistema capitalista com base na Rosa Luxemburgo e aí a gente usou o Alex Vitale para questionar se reformar seria suficiente e como o intuito dessa instituição é o controle social com base na discriminação e numa violência permanente contra pessoas e grupos marginalizados. Bom galera, essa série aí é um pouquinho dos trabalhos que a gente faz mas a gente também tá aí, vai tá tudo na descrição tá no Spotify, a gente tá na Twitch a gente tá no YouTube produzindo outros tipos de conteúdo não esquece de seguir a gente, fortalecer e sentir a vontade de apoiar a gente vai no nosso apoia.se apoia.se barra cavernamorcego ou faz aquele pix podcastmorcego arroba gmail.com pra gente continuar na produção de conteúdo, tá? Mas bora lá, vamos continuar a episódio Agora vamos pegar um pouco de Alguir Felitti com o livro História da Polícia no Brasil que foi publicado pela Autonomia Literária e trazer um contexto histórico um pouco mais preciso do que a gente tá trabalhando aqui Quando a gente troca ideia com alguém sobre o sistema político a gente lembra que existe aquele imaginário social que tenta apresentar o capitalismo como um sistema sempre existente que as instituições que a gente conhece sempre existiram, não é mesmo? sempre falam tipo não, mas nem sempre teve Já pra bater essa discussão o autor decide falar sobre as polícias antes do Estado do mundo Primeiramente, quem precisar de uma discussão sobre Estado a gente tem muito episódio lá na Caverna do Morcego no nosso podcast mas também a gente tem participação com a galera do Antifacast aí, um episódio muito massa Retomando então a discussão sobre a polícia a gente vê que ao redor do mundo o desenvolvimento dos sistemas institucionais se dá de forma diferente e dependendo do lugar caso do Brasil até em nível nacional isso acontece diferente por isso, pra gente debater o surgimento das instituições policiais modernas como peça central pra formação do sistema de segurança pública necessita de um desdobramento do que veio antes e aí a gente parte então de um pressuposto de que existia uma forma antecessora que vai se desenvolver como conhecemos hoje com o Estado e com a efetiva separação entre coisa pública e coisa privada a gente sabe que a questão de segurança ou até de proteção é um debate de várias sociedades antes do desenvolvimento do capitalismo mas isso está muito longe muito longe de dizer que existia já a polícia existia o policiamento em todas as formas anteriores é uma coisa que toda a sociedade necessita não é bem assim o autor traz então Jean-Claude Monet em Políticas e Sociedades da Europa disponível aí pela EDUSP editora da USP pra mostrar que só com o surgimento das organizações sociais marcadas pela divisão de trabalho mais complexa e por estruturas diferenciadas de dominação política religiosa e também militar que os primeiros vestígios deste tipo de atividade começaram a aparecer então o Almeiro vai dar alguns exemplos seja na cidade de Esquimó entre os Nueres do Sidão ou até entre os Cheyennes existiam formas próprias de solucionar o que era caracterizado como um crime pra aquela sociedade e com formas próprias de aplicar um castigo com outros modos de enfrentamento no que se diz sobre as guerras quando e se elas acontecessem só pra dar essa questão de particularidade mas é só com a emergência ainda embrionária do Estado que as funções análogas das polícias passaram a ter alguma distinção em relação a outras sociais, militares e judiciários portanto dentro do registro do que é formado hoje na Grécia a gente vai enxergar o começo disso com agentes especializados para pela coação física fazer respeitar as leis da cidade porém não com ação policial afinal isso daí seria até anacrônico até pelas múltiplas funcionalidades desses agentes que até controlavam preços de mercado e também deixando alguns processos e prisões para a competência privada de cada cidadão já na civilização romana uma parte do que tinha na Grécia seria aproveitada estruturando uma segurança que ainda mantinha uma certa confusão entre iniciativas públicas e privadas até que no século um depois de Cristo cria-se o Praefectus Urbi não sei se é bem assim que se fala que é tipo um prefeito ao qual cabia manter a ordem na rua e proceder as ações penais contra infratores aí fazendo surgir alguns cargos pagos que vão cumprir essas funções o que começava a subir uma estrutura semelhante ao que a gente tem hoje que já era centralizada ligada a uma autoridade pública e com funções de manutenção da ordem porém acabou o Império Romano cai chega a Idade Média a estrutura feudal que como muito bem nos apresenta o Grande Mestre Alisson Mascaro possui as suas características próprias e também diferenciadas pra quem quiser então aí as indicações portanto até a Idade Média as sociedades possuíam essa treta entre o público e o privado ainda não se tinha uma consolidação de um Estado pelo menos não como a gente conhece hoje podendo ser visto no debate por exemplo de Maquiavel e Gramsci Dalmo de Abreu Dallari que também é citado nesse livro caracteriza o Estado como a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território então começa a aparecer o termo soberano a questão territorial ou seja a formação do que viria a ser esse Estado na ação numa cidade feudal fragmentada com poderes particulares a polícia não teria nenhuma funcionalidade mas quando surge um governo que necessita de legitimidade de ordem para a imposição de sua autoridade as polícias modernas teriam aí um papel essencial mas calma né do dia para a noite surge o Estado moderno e logo em seguida brota a polícia não é bem assim que as coisas funcionam já no século 11 a gente tem alguns mecanismos para elaborar o que é chamado de paz de Deus quando assembleias de bispos criaram alguns regramentos para impedir ataques e saques nesse mesmo período vão surgir os Typhins na Inglaterra para proteção de comunidades e nesse mesmo século milícias aldeãs na França na Espanha vão surgir as hermandades protegendo peregrinos e comerciantes daqueles senhores locais ainda não é a polícia mas em 1985 surge o Estatuto de Winchester onde surgem os constables e os sheriffs representantes locais da coroa com funções policiais e judiciárias e algo semelhante aparece na Dinamarca a Noruega e também na Suécia mas até 1361 no regime inglês as leis ainda atribuíam um certo poder de prisão para cada habitante na França com o rei Luís VI o Grande lá no século XII vão surgir milícias de proteção contra assaltos e saques no castelo no século XIV foi criada a Mate Chaué Mate Chaué alguma coisa assim para proteger o exército na Guerra dos Cem Anos e ir atrás daqueles que tentavam fugir militarizada esta organização acabou por cumprir funções tipicamente policiais na zona rural reprimindo criminalidades individuais além de protagonizando violências coletivas formava-se assim a partir dos registros apresentados por Monet as primeiras polícias públicas da Europa mas o processo de centralização acontecia aos poucos e só seria concluído e assumido um novo estágio com a formação do Estado Liberal ainda no primeiro momento as formas policiais possuem elementos de economia e de gestão populacional até se formalizarem e ficarem com os mecanismos repressivos para impedir que as desordens se reproduzam em função das polícias modernas como pode ser visto a partir do próprio Michel Foucault em Segurança, Território e População publicado lá pela Martins Fontes a gente ainda vai entrar na discussão mais profunda sobre o Brasil é óbvio a gente teve nossa particularidade nosso Estado se forma de forma particular e o próprio desenvolvimento capitalista se dá aqui de uma forma particular mas a gente trouxe essa parte do Almir para delimitar alguns segmentos para trazer um pouco do que a gente quer trabalhar e já mostrar para vocês que vai ter muitas particularidades para a gente tratar e com isso juntando já o primeiro que é o primeiro vídeo que é uma abrangência de tudo e esse segundo que é um pouco mais específico reafirmar a nossa tese de que a polícia sim tem que acabar bom nos vemos até mais não esquece aí de seguir a gente compartilhar o vídeo tá ligado vocês sabem como que é dá aquela força tamo junto família até mais tchau